Estou me desligando das redes sociais Em parte de gravação de vídeo Fala galera Hoje não é um vídeo De trollagem Hoje não é um vídeo Que Eu sempre falo aqui pra vocês De introdução aqui Que vai acontecer Mas é um vídeo Explicativo E um vídeo que Não sei se vai deixar vocês felizes Ou triste Gente Há um tempo Já venho conversando com a minha família Venho conversando com o Diego E tomei uma decisão Uma decisão De encerrar A minha vida de influencer A minha vida de gravar vídeos Tá sendo muito duro pra mim Porque Só recebo críticas Só recebo Difamações Só recebo ameaças E Pra mim não dá Já sofri muito Na minha Infância Hoje tem 28 anos Então sofri muito a minha infância Quando eu era criança Quando eu era bebê Então Quando eu era adolescente Então hoje Até hoje Eu tava tentando me erguer Mas Eu não consigo mais Então A partir de hoje Me comunico a vocês Que eu tô Me desligando Das redes sociais Já pedi ajuda Pra várias influências Pra Pra gravar Pra criar novos conteúdos Pra vocês Mas Infelizmente Não obtive resposta Então Quero me comunicar A todos vocês Que Estou me desligando Das redes sociais Em parte De gravação De vídeo Peço desculpa A todos Que Que Eu não Fiz a felicidade De vocês E Peço desculpa Aquelas pessoas Que Gostavam E gostam Dos meus conteúdos E Que Não verá mais Mas Tem outros Influências Pra vocês Sorrirem Pra vocês Se alegrarem Estou aqui Nesse momento Tá sendo Muito triste Tô um pouco Abalado Tô um pouco chateado Porque É quatro anos De persistência E Um ano Que eu tô Na carreira De Influência Digital Mas As redes sociais Estão Me Boncotando Então Eu não tô Conseguindo mais E E A Conteúdo Perdi Minha página No Facebook Raquear Minha página No Facebook E até hoje Não obtive Resposta Então Hoje Dia 2 de julho Estou Me comunicando A todos Vocês Que vocês Têm o direito De saber Que estou Desligando De Criação De conteúdo Continuarei Na rede social Mas Não Mais Criando conteúdo Pra vocês Botar Principalmente No Instagram Mostrando O Que Eu O Que Eu Vou Fazer Acredito Eu Que Vou Pro Pro Lado Artístico Onde Eu Era Como Artista De Rua Já Viajei Vários Estados Como Artista De Rua E É Acredito Eu Que Seja Melhor Pra Mim Então Eu Venho Recebendo Muitas Ameaças Venho Recebendo Muitos Hater Venho Recebendo Muitas Coisas Que Se Eu Ficar Olhando Absorvendo Eu Posso Até Entrar Em Depressão Então Desculpa Vocês Peço Desculpa A Vocês Mas Esse Aqui É Meu Pronunciamento Peço Desculpa De Novo E É Assim Que Eu Encerro O Meu Vídeo Muito Obrigado E Quem Sabe Um Dia Eu Volte Um Abraço